Olá, boa noite para quem está vendo esse vídeo à noite, bom dia, boa tarde. Agora são 18 horas e 23 minutos do dia 21 de agosto de 2022, eu sou Cláudio Campatti, sou o mentor do canal Compare, ou Compare Canal, é um vídeo simples, bem curto e direto. A partir de hoje nós vamos criar um novo canal chamado Telenovelas Antigas, anota aí, Telenovelas Antigas no YouTube, e todos os novos vídeos de telenovelas serão postados nesse canal. Bom, continuarão sendo postados os vídeos no Compare? Sim, continuarão, até o Telenovelas se tornar mais relevante do que o Compare. Por que isso? Porque o nosso canal Compare está muito diversificado, muita miscelânea, vamos assim dizer. TV, séries de TV, música, cinema, comparação de poder de preço, valores de alimentos, automóveis, enfim, muito bagunçado. E, na verdade, o que movimenta o canal são as telenovelas antigas, especialmente nos anos 60 e 70, onde nós vamos focar um pouco. Não nos esqueçamos que há aquelas novelas que vieram início a tudo, nos anos 50, que praticamente não têm muita informação, e o que nós pudermos fazer, iremos fazer, correto? Então, a partir de hoje, esse vídeo que está sendo postado, vai ser postado no Telenovelas e no Compare. Se você é inscrito no nosso canal, Compare canal, e gosta especialmente, ou praticamente só de Telenovelas, começa a migrar para o Telenovelas Antigas, o nome do canal. E vou deixar, de qualquer forma, no Compare o link desse canal. E lá vai ser postadas as novas novelas. As novelas que já foram postadas no Compare, nós iremos postar novamente lá, dando uma recalchutada no formato, corrigindo algum erro ali, se faltou alguma informação ali, procurar colocar, se achar alguma imagem, colocar tal imagem, ou música. O canal tem sido um pouco criticado, no sentido que, puxa, não tem a música original de fundo. Gente, quem não trabalha no YouTube, não sabe que às vezes existe uma coisa chamada direitos autorais. Então, se você vai colocar, mesmo que você coloque ali, música de autoria de Tom Jobim, um exemplo, você não tem que pagar direitos autorais. E às vezes a produtora, ou quem quer dizer, tem os direitos, não quer que você divulgue a música. E aí, o canal é, ou, aliás, o vídeo é bloqueado. E às vezes o canal inteiro, ou é bloqueado, ou é banido. Então, é uma coisa, é complicada. Então, dentro que eu posso colocar essas músicas, ou imagens eu coloco. Por exemplo, anotando novela de maior audiência do nosso canal, é estúpido e culpido. Tem as músicas da novela, correto? Só que, se um dia o canal for monetizado, e se um dia eu receber algum centavo do YouTube, todo esse dinheiro vai para os detentores dos direitos autorais. Mas era uma novela antológica, e tudo girava em torno das músicas da Siri Cantelo, entre outras. Então, não tinha como. Eu abri mão de ganhar algum centavo naquele, naquela telenovela, para que ela tivesse o sucesso que tem. E agora eu vou fazer uma reformatação nela, pequena, e vou tentar incluir algumas imagens da telenovela mesmo. com as imagens ali em seguida. Não é um trabalho fácil, leva-se muito tempo, mas dá um dinamismo maior. Então, eu vou fazer umas correções, alguns vídeos, tentar fazer algumas narrações quando for necessário, outras não. Então, é isso que eu queria dizer. É um vídeo simples, sem muita edição. Vou postar depois um musical bem leve aqui, para não ficar muito monótono, né? Então, a partir de hoje, haverá o canal Telenovelas Antigas do YouTube, onde eu vou postar todas as telenovelas nesse canal. É óbvio que o Compare vai ter alguns, vai continuar ainda nisso, vai ter algumas telenovelas, mas o formato vai ser todo um formato novo dessas telenovelas antigas. Então, peço por gentileza, que vocês possam entrar no canal, é muito importante vocês se inscreverem. Parece uma besteira, mas tem que se inscrever no... É grátis, é um clique. Só que, para mim, é importante, porque o YouTube começa a ver, esse vídeo, esse canal é relevante. O que ele está apresentando é um conteúdo histórico. Está resgatando a história de pessoas que transformaram a televisão que é hoje, né? O mundo de entretenimento mundial, apesar que hoje a internet está... E o streaming está entrando pesado. Mas, mesmo assim, é importante isso. E também vou criar dentro desse canal algumas biografias. A primeira vai ser as atrizes que interpretaram a Emília, a Emília que tem completado um pouco mais de 100 anos, né? E a primeira telenovela do sítio... Foi uma telenovela do sítio que ficou com o Amarelo. Também tem mais de 70 anos. É bastante tempo. E depois vai ser uma biografia do Francisco Coco. Vai ter duas ou três partes. Porque eu vou, além de explicar a infância, a história dele, um pouco mais minuciosa, eu vou tentar colocar algumas imagens e os personagens dele nas telenovelas. Então, essas biografias eu não vou ter nem... Não vou ganhar nada com isso. Mas vai ser importante como uma... É disso. Uma homenagem a essas pessoas que ainda estão vivas, né? Então fica aí. Agradeço a todos. Se puderem, lembre-se. Telenovelas Antigas no YouTube. Entre lá, por favor. Faça a sua inscrição. Deixe seu like ou dislike. Dando esse vídeo aqui. Porque esse vídeo aqui é só uma apresentação. Mas o importante é... Divulgue. Se você gosta desse conteúdo... E sabe que tem outras pessoas que gostam... É importante. E lembrando que o meu público desses... De canal de telenovela... 90%... Ela faixa aí está entre 40 anos a 65 anos. Então... Eu tenho uma faixa aí bem específica, né? Então a juventude... Não liga pra isso. As pessoas mais idosas... É um pouco relevante. Mas as pessoas de meia idade... Que viveram os anos 70, 80 e 90 mais intensamente... São as pessoas que têm curtido o canal. Tá bom? Fiquem com Deus e obrigado por tudo. Do all the things you hear... Obrigado.